Nesse processo de implementação do piso salarial, de implantação e implementação do piso salarial, os sindicatos terão um papel preponderante nessa luta, porque tem coisas que os conselhos não podem fazer, como por exemplo, negociar acordos coletivos de trabalho no setor da saúde privada. Eu quero apresentar aqui para vocês um técnico de enfermagem lá no Estado de São Paulo, que é o Caprone, que é presidente do Sindicato da Saúde do Estado de São Paulo. Levanta aí, Caprone. É o palestrante logo assim. Caprone, gente, essa semana fechou uma coisa coletiva de trabalho histórico com o setor patronal no Estado de São Paulo. É o primeiro sindicato que fechou um acordo coletivo de trabalho garantindo o pagamento integral do piso salarial na saúde privada. Para vocês verem, gente, que não é o momento de criticar o sindicato. É o momento de nós fortalecermos o sindicato, nos unirmos ao sindicato, porque essa luta não acabou. É uma luta que está começando, que é da implementação do piso salarial, que muitas vezes vai ser um sindicato que vai ter que ir à justiça do trabalho. Vai ser um sindicato que vai ter que ir à justiça estadual para garantir o piso salarial. É o momento de unirmos forças e fortalecermos as organizações de enfermagem na luta para que o piso salarial deixe de estar só na Constituição Federal e na lei do exercício funcional e possa mudar a vida de cada um de vocês e de nós. Obrigado. Obrigado.